Olá meus amigos, para você que não me conhece, meu nome é Elias Alcântara. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou tentando colocar aqui o lambri, estou colocando né? Comecei a fazer o corte aqui para igualar isso aqui, está vendo? É intercalado. É um inteiro, dois pedaços e aí... Só que essa daqui, pela coloração aqui vocês conseguem visualizar. Está vendo? É uma emenda. Ó, isso aqui é uma emenda. E essa emenda aqui, ela é esse estilo aqui, onde vem a outra e encaixa. Certinho, entendeu? E eu, isso aqui, eu fiz esse corte aqui. Aí eu vim colocando as inteiras, as inteiras, todas as inteiras. Quando chegou nessa parte aqui, caiu a ficha. Se ali é de encaixe, eu posso tentar desencaixar e encaixar de novo. Olha essa aqui. Aí você vai falar, ah, sabidão. Não, no momento que a gente está na obra e tem muitas coisas para ser feito, a gente acaba não parando para raciocinar, certo? Então, aí você fala, ah, colou com o que? Não colhei o próprio preguinho, que eu vou subir aqui e vou tentar mostrar. Enchi de preguinho. Aí. Antes de ter feito lá, do jeito da primeira lá. Aí. Show de bola. Estou fazendo ali agora ali. Estou fazendo as outras aqui. É só uma ideia. É isso aqui, ó. Um vídeo assim rápido, tá? Só uma ideia para mostrar. Ah, deixa eu ensinar aí o tanto. Desencaixa aqui. Aí. Como a gente não está familiarizado com tal coisa, então a gente fica naquela dependência de parar um pouco, respirar fundo e pensar, tá? Ela, aqui ela encaixa. Como eu não estou segurando aqui, ó. Adianta, depois você vem, dá aquela batidinha aqui, ó. Não sei se não conseguiu. Pronto. Aí, jovem. Aí vai ficar frágil, né? Ah, mas não tem cola, vai partir, ó. Partiu, né? Aí você vem e coloca uma outra madeirinha. Isso aqui já me deu até uma ideia, hein, pessoal. Me deu até uma ideia esses pedacinhos. Essas sobram aqui, hein, ó. Olha aí, assim. Às vezes eu não mostro alguma coisa, porque... Assim, a gente é meio que se preocupa com a resposta... Os comentários negativos, né? Mas eu vou tentar criar um jeito aí de parar de me preocupar com isso aí. Porque só vai depender da gente ter o melhor. Fazer o melhor e conseguir o melhor. Entendeu? Tudo isso com Deus. Se Deus permite, o ser humano não pode atrapalhar a gente, não. Eu penso assim. Valeu, pessoal? Aí aqui eu vou estar batendo e vou travar. Ficou até o maior. Show de bola, hein? Esse mesmo pedaço ali, eu vou agendar de prega. É, tá prontinho, pessoal. Show de bola. Aí, ó. E ficou até bonito, hein. Ó, ficou bonito, hein. Ficou bem claro. Só que tá diferente do outro. O telhado tá no local também. Tá? As telhinhas. O portão tá deslizando, que é uma maravilha. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo aí, nessa batalha. Tchau, tchau. E fiquem com Deus, tá? Um grande abraço a todos vocês. Beijo. Beijo. Beijo.